Música Um assunto de briga agora veio tirar as armas da cinta e o raluta Quem me enfrenta no jogo da cultura já conhece a derrota na disputa E quem não canta criando do meu jeito caça um canto se senta em minha escuta Música Me tornei um maestro nessa luta canto bem vivo assim e sou feliz Respeitado por muitos cantadores conhecido por todo o meu país E cantador que sentará ao meu lado tem que ter consciência do que diz Música Você veio ao programa porque quis já conhece a minha soberania Fiz Caetano esconder sem ter doença Fenelon já fugiu da pandemia O seu pai é medroso não me encara Só sobrou-me você hoje é o dia Sou o craque atual da cantoria e atacante da nossa seleção De seis anos pra cá eu me tornei dessa arte a maior revelação E é por isso que muitos sentem medo dos poetas da nova geração É você quem deturpa a profissão Pra chegar onde estou você reaja Se o assunto é seu eu lhe atropelo Se o assunto é meu você viaja E quem não toma do soro que eu tomo Será a vítima da boca dessa naja No trabalho é Jesus quem me encoraja E cantador não desvenda o meu macete Sou um lobo vestido de cordeiro Sou veloz igualmente a um foguete Corto mais do que gume de navalha E furo mais do que ponta de alfinete No programa não puxo meu tapete Se você tá na mídia eu que embutei O poeta que se julga bambambam Na viola cantando eu derrotei Vai em casa, troca as fraldas e volte limpo Pra chegar no lugar onde eu cheguei Onde os grandes chegaram eu já cheguei Ganhei fama, prestígio, amor e paz Sou assombro pra muitos cantadores Guilhotina pra todos meus rivais Sou chicote batendo em cabra besta E papataça de muitos festivais Me divulgo nas redes sociais Pra montar parceria Eu não escolho É melhor que avisa esse fedelho Pra cantar ser artista e abra o olho Na altura você tem dois e dez Mas o verso é menor que um piolho Pra vencer cantador eu não escolho O assunto, o momento e o lugar Furo mais do que bala de fuzil Sou pior do que jogo de azar Queimo mais do que fogo de caieira E mato mais do que bomba nuclear Seixas de sinal O assignment-se Apenas e volta-se Apenas e volta-se Apenas e volta-se Apenas e volta-se